Todas as flores da manhã Se abrirão pra te ver Não volta pra mim Esquece tudo Sente o perfume da manhã Vê se tenta entender Que seja assim Nosso prazer Todas as quatro estações Esperam por nós dois O universo das paixões Calor e frio A confundir O antes e o depois Eu acordei nessa manhã Procurando por você Volta pra mim Esquece tudo Flores enfeitando maçãs Eu guardei pra oferecer Que seja assim Nosso prazer Todas as quatro estações Esperam por nós dois O universo das paixões Calor e frio Calor e frio A confundir O antes e o depois Pega a minha mão Pensa no luar Deixa tudo acontecer Vem devagar Eu acordei nessa manhã Procurando por você Procurando por você Procurando por você Volta pra mim Esquece tudo Flores enfeitando maçãs Flores enfeitando maçãs Eu guardei pra oferecer Que seja assim Nosso prazer Que seja assim Nosso prazer Tror Porquinho Olá Legenda Adriana Zanotto